O assunto agora é previdência dos militares. Vamos então falar com o repórter Glauco de Queiroz. Glauco, bom dia pra você. Olá, bom dia Renata. Bom dia a todos. Olha, a comissão especial na Câmara dos Deputados que analisa a proposta de reforma da previdência dos militares se reuniu ontem e aprovou o texto do projeto que foi encaminhado pelo Poder Executivo. De acordo com o texto, para passar para a inatividade, o tempo mínimo de serviço dos militares sobe de 30 para 35 anos e é preciso ainda ter pelo menos 25 anos de atividades militares, tanto para homens quanto para mulheres. Em relação à remuneração, esta passaria a ser a mesma do último ordenado, do último salário, e também o reajuste seria o mesmo dos ativos. E as regras que valem para os militares das Forças Armadas também passariam a valer para os policiais militares e para os bombeiros. O texto segue agora para o Senado, caso não haja nenhum recurso ainda na Câmara dos Deputados. E ontem o vice-presidente Hamilton Mourão falou sobre esse assunto, porém mais especificamente sobre a questão da gratificação do grupo do quadro especial dos militares. Vamos assistir. O pessoal que entrou no Exército como soldado, em algum momento fizeram o curso de cabo, não poderiam ter estabilidade, aí foi concedida a estabilidade, foram promovidos a sargento sem terem o curso de sargento, não só no Exército, como em outras forças também. E depois, por um decreto da presidente Dilma, chegaram a segundo sargento. Então, como não tem curso de formação, fica complicado você dar a gratificação. E depois, por um decreto do quadro especial dos militares.